Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para esta sexta-feira, dia 11 de março. Nessa hora as rádios já o publicaram, eu peço que você se junte a nós, se inscrevendo e ao final deixando o seu gostei ou não gostei. Bom dia! Enquanto Bolsonaro e a primeira-dama iam à base aérea recepcionar os refugiados que chegavam da Ucrânia, a Petrobras anunciava uma reação à alta do preço do petróleo, aumentando a gasolina em quase 19% e o diesel em quase 25%. Foi um susto que todo mundo levou porque o barril de petróleo chegou a 130 dólares. Agora, falando em paz, já caiu 105 dólares, por aí. Mas o Senado também reagiu, votando finalmente, tinha adiado três vezes essa votação, um projeto de lei que ainda vai para a Câmara dos Deputados, criando um fundo de estabilização do preço do combustível, pegando para isso royalties e dividendos que o Tesouro Nacional receber com petróleo. da Petrobras ou da exportação de petróleo. Enfim, mas ainda vai para a Câmara. E aprovou também estender o auxílio gás para 11 milhões de famílias, estava em 5 milhões e 500, e uma espécie de subsídio, uma ajuda para taxista e similar pagar o combustível. Vai ainda para a Câmara. Agora, aprovaram também uma lei complementar, e essa é muito importante, que deve ir também para a Câmara, mas eu acho que a Câmara não vai mudar, porque o primeiro, a Câmara vai mudar já de cabeça fria, porque já terá chegado a paz e o preço de petróleo já terá caído. E a Petrobras certamente já terá reduzido o preço do petróleo. Mas essa lei complementar resolve uma questão de décadas. Alíquota uniforme do ICMS para todos os estados. Tudo igual. E cobrada sobre o litro do combustível, e não sobre o preço do litro do combustível. Muito governador vai chiar e vai fazer pressão na Câmara. Mas tomara que fique isso, porque é uma solução. Bom, e outra coisa é que está caindo as máscaras, literalmente. Os estados todos estão abolindo o uso de máscara. Chega de Covid, ninguém mais aguenta. Eu estava vendo aqui os números. Neste ano, a Covid matou 35 mil brasileiros, e as doenças cardiorrespiratórias, outras, mataram 123 mil. Covid foi 13% das mortes no Brasil. E as doenças cardiorrespiratórias foram 46% das mortes. Então, aliás, num dia 11 de março, como hoje, em 2020, a pandemia foi declarada pela OMS. Agora, é bom lembrar que mais de um mês antes disso, dia 6 de fevereiro, o governo brasileiro já adotava a lei de proteção dos brasileiros contra a Covid. Um projeto do Palácio do Planalto era convertido em lei pelo Congresso Nacional. Dia 6 de fevereiro, antes da OMS. Bom, o presidente Bolsonaro estava lá na base aérea, como eu disse, e já anunciou dois ministros para serem candidatos ao Senado. A ministra Tereza Cristina, por Mato Grosso do Sul, ministra da Agricultura, e o ministro do Turismo Gilson Machado, por Pernambuco. O presidente quer reforçar o Senado, porque nós sabemos, né? O Senado é quem julga ministro do Supremo. E só para vocês saberem, enquanto artistas faziam um show maravilhoso no Congresso Nacional, contra leis que atendem o interesse da produção de alimentos do Brasil e produção mineral, a Câmara dos Deputados, na mesma hora, decidiu dar caráter de urgência numa lei que regulamenta dois artigos da Constituição, o 176 e o 231, para exploração de minério em terras indígenas, com vantagens para os índios. Agora, uma coisa que eu não estou entendendo na política, nos comentaristas políticos, parece que eles nasceram ontem. Parece que eles não viram as pesquisas de 2018, que enganaram todo mundo, né? Diziam dez dias antes da eleição que o Bolsonaro não ganhava de ninguém na reeleição, em 2018. E agora estão dizendo, olha, está diminuindo a diferença entre Lula e Bolsonaro. Gente, vocês vão querer que nós acreditemos que alguém que é Lula, que de uma hora para a outra vai mudar a cabeça e vai ser Bolsonaro? Que é isso? Claro que não é isso. É que as pesquisas devem estar envergonhadas de dizer uma coisa e de a gente olhar a rua e ver outra. Deve ser isso. Será que alguém está lá dentro? Não, vamos parar com isso. Já foi um fiasco em 2018. Eu imagino que seja isso. Eu, como sou jornalista, sou cético. Acho que ingenuidade é um pecado mortal para jornalista. De Brasília, Alexandre Garcia.